Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, começando a gravar mais um vlog aqui pro canal. Hoje é dia de levar o Miguel pra tomar a vacina de 3 meses, ele comprou 3 meses no sábado. Só como no sábado o posto não funciona, eu vou levar ele lá hoje. Tô terminando de fazer um almoço aqui, assim que nós almoçarmos já vou levar ele lá pra tomar. Tem que colocar roupa no varal, colocar roupa pra lavar, tem que passar a roupa do Miguel, tem que arrumar a casa, tem que fazer um monte de coisa. Agora já passou de uma, eu tenho que olhar quantas horas que é agora, mas eu não consegui fazer muita coisa, mas eu já gravei um vídeo hoje. Eu espero que tenha dado certo, vou ver ali na hora da edição. Mas aí eu vou fazendo as coisas aqui conforme der, senão acaba que a gente fica doida também. Então deixa eu terminar aqui rapidinho, pra gente já almoçar, porque já tá tarde. Aí eu vou mostrando pra vocês o que é que eu vou conseguir fazer aqui hoje. E Miguel já tomou a vacina, chorou só um pouquinho gente, no final da vacina mesmo, mas agora tá mais tranquilo. Meio que querendo chorar ainda né, mas tá mais tranquilo. Nós vamos pra casa agora e chegaram em casa pegar firme naquele serviço lá pra terminar logo. Ei mamãe, ei mamãe, ei mamãe, ei mamãe, ei mamãe, ei mamãe, que felicidade é essa mamãe, que felicidade. E esse tigrão aí? E o tigrão? Você gosta do tigrão? Você gosta? Você gosta do tigrão? E é? E agora já são 5h20 gente, até agora eu não consegui fazer nada. Pra não falar que eu não fiz nada, eu consegui responder os comentários do vídeo de hoje, enquanto o Miguel cochilava no meu corpo. Mas tirando isso, não consegui fazer nada. Coloquei ali uma água pra esquentar pro Miguel, ele acabou de fazer cocô, mas antes né, até enquanto a água esquenta ali, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a obra aqui fora. Já tem alguns dias já que eu não gravo, né, porque nessa última semana aí, foi um pouco tenso, peraí. Foi um pouco tenso gente, porque eu dei uma infecção de urina, fui no hospital, até no dia eu gravei vlog, mas eu não gostei do vídeo. Pega aqui Maria, rapidinho. Eu não gostei do vídeo, aí acabou que eu nem postei. E o cocô do Miguel acabou de vazar. Pra variar. Então deixa eu colocar ele aqui primeiro, gente, aí eu mostro pra vocês lá fora, porque não vai ter como esperar não. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Tá um pouco escuro, gente, mas eu acho que dá pra vocês verem. É, porque eu queria mostrar mais cedo, né, mas não tinha como que eles foram embora agora, então o jeito é mostrar agora mesmo. Eles bateram a laje, bateram na segunda-feira passada, né, que semana passada eu não gravei vídeo. É, já começaram a rebocar as paredes aqui, ó, como vocês podem ver. Marcos já comprou a porta e as janelas. Uma das janelas eles já colocaram ela, então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então aqui, ó, rebocaram essa parede, a outra ali também. Já colocaram aqui, ó, a janela. Tá faltando colocar ali a outra ainda, ó. Mas essa daqui já colocaram. Essa daqui é a porta que nós vamos colocar, né, ela aqui, ó. Nós vamos tirar essa daqui e vamos colocar uma aqui e vamos fechar essa porta aqui. Já rebocaram essa parede aqui. Aquela de lá também. Hoje eles fizeram aquela dali e fizeram aquela lá do canto também, ó. Essa daqui. E já começaram a mexer nessa também, ó. Aí aqui eles estão mexendo aqui já de acordo com a marcação aqui, que vai ser na hora que cortar a porta. Eu acho que aqui vai deixar pra cortar por último, até porque quando for mexer na parte de dentro, a minha cozinha vai ficar inativa até eles terminarem de fazer aqui, né. Então tem que deixar lá por último. Mas aqui já tá no jeito já de cortar já a porta. E já tá bem adiantado já o serviço, gente. Hoje tá completando uma semana de laje. Tem que deixar aqui com as escoras, se eu não me engano, é 20 dias. Mas eu tô achando já que o serviço já tá bem adiantado. E agora eu já vou dar um banho no Miguel, né, que tá na hora. E eu também fiz um cocô. Tá aqui só enrolado no manto. E tá gritando aqui também com as crianças. Depois que eu terminar de dar o banho no Miguel, vou ver se eu consigo passar uma roupa dele. Tem bem pouquinho aqui, porque ontem eu comecei a passar, mas não consegui terminar. E tem que colocar também outras roupas dele pra bater. Só tem que ficar ficando sem roupa já. Miguel tá caindo de sono, porém não quer saber de dormir. Ele já cochilou. Só que na hora que eu fui colocar ele no berço, ele já não quis dormir mais. Acordou e tá ali no carrinho. Eu consegui tomar um banho. Porém, eu consegui tomar esse banho, porque eu coloquei ele no carrinho e o Matheus ficou andando com ele pela casa. E por enquanto ele tá lá quietinho com o Matheus. Eu vou aproveitar que ele tá lá quieto pra dar uma ajeitada aqui no meu quarto. Porque se ele dormir, eu coloco pra dormir aqui. Porque aí fica sem aquele movimento no quarto. Eu acho que ele vai conseguir dormir melhor. Depois eu passo lá pra sala pra juntar as bagunças de lá, gente. Porque hoje eu não consegui fazer nada. Aqui em casa tá um caos. Inclusive amanhã a minha irmã vem aqui pra me ajudar, gente. Porque não tá dando. As crianças estão com atividades da escola acumuladas. E se a gente não ficar de cima, elas não fazem. Então fica meio complicado. De eu fazer as coisas e de ajudar elas lá com a lição. Então tá bem complicado, gente. Eu não tô conseguindo fazer nada. Hoje ainda nós conseguimos focar um pouquinho mais nas atividades lá da escola. Render um pouco mais. Mas se eu não tiver lá, gente, não rende nada. Então eu tô meio sem saber o que eu faço. Pedir a minha irmã pra vir me ajudar amanhã. Pra ela dar uma ajeitada na casa pra mim. Então eu vou colocar o telefone aqui agora no tripé. Pra dar uma ajeitada aqui no quarto. Porque daqui a pouco também o Miguel não deve querer mais ficar lá. Então deixa eu agilizar aqui rapidinho. Pra ver o que eu consigo adiantar. Já pra amanhã ficar mais fácil. Na hora que ela for mexer aqui em casa. Tchau. 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 Agora já são meia noite e 17. Miguel custou pra dormir, gente. Eu coloquei ele no berço. Já era 11h38. Em consequência disso eu coloquei as crianças depois desse horário na cama. Não gosto, gente. Mas aqui em casa tá um verdadeiro caos. Que eu não tô conseguindo dar conta. Daqui a pouco eu vou até mostrar pra vocês a quantidade ainda de exercício que a Maria Eduarda tem pra fazer. Mas ele dormiu, ó. Eu coloquei ele aqui no berço. Eu até falei pra vocês no diário do bebê que nesse último mês praticamente todo ele dormiu comigo na cama. Porém eu não tô querendo acostumar ele lá. Só que eu gosto de gente deixar ele na cama. Mas ao mesmo tempo eu não quero acostumar. Então eu coloquei ele no berço hoje. Vamos ver como é que vai ser a madrugada. Eu acredito. Não sei. Que ele vai dormir a madrugada toda. Deve acordar lá só pelas 6 da manhã. Mas vamos ver. As crianças estão aqui dormindo também, ó. Já vou apagar aqui a luz porque o Matheus não gosta de dormir com a luz apagada. Maria Eduarda já gosta de dormir com a luz apagada. Só que aí eu fico com dó porque quando eu era criança também eu não gostava da luz apagada. E era uma briga com a minha irmã pra ver se a luz ficava apagada ou acesa. Às vezes a gente sai até no tapa porque eu morria de medo. Então eu gosto de deixar a luz acesa pelo menos até o Matheus dormir. Depois eu já vou lá e apago. Mas a Maria Eduarda acaba dormindo também. Gente, só pra vocês terem uma noção. Acho que quando minha casa tá bagunçada, olha só. O sofá aqui não tá mais ou menos. Ali a mesinha que era pra ficar o computador tá cheio de tapete que eu tirei ali do varal. Eu coloquei ali pra agilizar o processo pra eu colocar já as outras roupas que precisavam secar no varal. Vou colocar a roupa do Miguel aqui no varal de chão agora. Que eu quero ver se seca amanhã o mais rápido possível. Então já vou ajeitar ele aqui, ó. Porque eu já vou precisar de passar também roupa amanhã. Eu coloquei elas pra bater. E como é no ciclo de roupa de bebê, rapidinho bate e já sente de fuga. É mais ou menos no máximo meia hora de ciclo. Eu dei jantar também pras crianças. Se elas já jantar, as coladas, a gente já foram dormir. Então deixa eu colocar aqui a roupa, gente. Porque eu já quero ir dormir também, né? E acho que eu vou continuar gravando esse vlog amanhã. E acho que eu vou continuar gravando esse vlog. E acho que eu vou continuar gravando esse vlog. Dia seguinte, agora já são 11h20. Minha irmã já tá aqui em casa já há muito tempo. Inclusive ela já fez bastante coisa. Já adiantou o almoço, tá lá limpando a cozinha. Marcos foi levar a Maria Eduarda no dentista. Ele já chegou aqui em casa, só tomou café e foi. Eles ainda não chegaram aqui. Matheus e Miguel tá aqui deitado, ó, na cama. Dá um oi aqui, Matheus. Oi. Ele finalmente, gente, graças a Deus, conseguiu terminar de fazer a atividade da escola. Pelo menos por hoje, né? Porque amanhã tem que pegar mais. Então agora ele já tem um tempinho a mais pra brincar. Deixei ele mexer um pouquinho no celular. Porque já tem alguns dias já que eles estão por conta só de atividade da escola. Então praticamente não tá tendo tempo pra brincar, mas pra fazer mais nada. Eu falei pra eles focarem nas atividades pra ficar livre disso logo. Pelo menos pra não ficar com atividade acumulada. Vou tentar aqui arrumar minha cama, colocar aqui as coisas no lugar. Pra na hora que a Natália vier mexer aqui já tá mais fácil, né? E fica mais só pra aquelas coisas mesmo. Limpar o chão e essas coisas. Então deixa eu dar uma ajeitada aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Porque ninguém nasce sabendo, gente A gente tem que ensinar Aí às vezes ali na falta de paciência Nossa, a gente fala, não, deixa que eu mesmo faço Não, eu deixo fazer Se fizer mal feito, volta lá e faz de novo Eu vou tentando ensinar É lógico que falando assim, gente, é bem mais prático Mas é basicamente o que eu tento fazer Aqui em casa E nem sempre foi assim Eu sempre deixei as crianças bem livres Até porque o Matheus é mais novo Maria Eduarda é mais velha Aí às vezes o Matheus estava exigindo um pouco mais de mim Eu falo assim, não, Maria Eduarda, vai lá brincar com ele Deixa que eu faça as coisas aqui Não precisa ser fazer Só que eu estava vendo que isso não é bom pra eles mesmos Então, hoje em dia eu tenho tentado Incluir eles cada vez mais Nas atividades, inclusive tem umas três Semanas mais ou menos que eu ensinei O Matheus a lavar o banheiro Hoje em dia ele já lava sozinho Maria Eduarda já sabe fazer mais coisas Ela limpa a casa, lava o banheiro, lava a vasilha, limpa fogão O Matheus já sabe lavar o banheiro sozinho Sabe lavar a vasilha também Porém não é uma coisa que eu gosto De deixar ele fazer sozinho Porque ele é mais estabanado Então pra ele quebrar ali um copo E machucar a mão Ele não vai mudar de roupa Então, basicamente, às vezes eu coloco ele Pra lavar a vasilha com a Maria Eduarda Ou deixo ele lavando ali sobre a minha supervisão E vasilhas que não correm o risco dele se machucar Mas assim, gente Uma rotina mesmo não tem não Eu vou dividindo aqui conforme as coisas Que tem pra fazer E que eles sabem fazer Quando eu tenho um tempinho a mais Eu até ensino ali uma coisinha ou outra Mas basicamente eu já coloco Pra fazer as coisas que eles sabem fazer E eu acho que o importante, gente É você colocar as crianças pra fazer Porque isso vai ajudar elas mesmas Elas têm que aprender A ter responsabilidade com as coisas delas E eu falo isso, gente Por experiência própria mesmo Eu devo muito à minha mãe Pelo que eu sou hoje Porque ela me ensinou a ter Muita responsabilidade, gente Desde novinha Minha mãe toda a vida trabalhou Em casa de família Ela sempre levou a gente pra ajudar Eu e minha irmã Eu comecei a trabalhar em casa de família Muito cedo Eu devo tudo isso à minha mãe Hoje em dia eu tenho muita responsabilidade Em relação a isso daí Porque a minha mãe me ensinou Se a minha mãe não tivesse me ensinado Gente, eu não sei nem o que seria de mim Eu acho isso muito importante E o que eu acho também, gente Como se diz, imprescindível Acho que essa seria a palavra certa Que não pode faltar É muita conversa Tem que instruir A criança não vai querer fazer mesmo Às vezes ela vai querer brincar Assistir Fazer outra coisa que é mais importante Na visão dela Mas elas têm que ter aí as atividades Pra elas fazerem no dia a dia Porque isso vai ajudar demais Na formação do caráter da criança Criar responsabilidades também Então, amiga, independente Se reclamar ou se não reclamar Com preguiça ou sem preguiça Bota pra fazer Porque isso vai ser importante pra ela E vai te ajudar também Afinal de contas Todo mundo come, dorme, suja Então todo mundo tem que participar também Das atividades Então é basicamente isso daí Que eu faço aqui em casa, gente Já vou encerrar esse vídeo Que já deve estar enorme Mas eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de clicar em gostei Que seu like é muito importante Para o crescimento do canal Nós estamos aí quase chegando Aos 30 mil inscritos E eu tô contando aí Com a ajuda de vocês Não se esquece de compartilhar E de me seguir lá pelo meu Instagram Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição desse vídeo Pra vocês já irem direto pra lá Por hoje é só Um super beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.